Fala aí galera, beleza? Tendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Rise of the Tomb Raider, hein? Que loucura! Vocês lembram lá que no último vídeo a gente tinha enfrentado alguns inimigos? Será que salvou o checkpoint? Eu lembro que eu tinha deixado um, hein? Vamos ver... Coisas pra cá? Opa! Eu acho que a gente tem que ir lá na caverna do urso, mas não sei se é agora. Talvez a gente tenha que fazer coisas novas, né? Eu tenho ponto? Eu tenho alguma coisa? Se tiver. Habilidades? Eu acho que eu não tenho ponto, hein? É, tenho zero ponto. Não vai dar pra fazer nada não. Então bora. Eu podia fazer novas flechas, né? Só que tem gente, velho? Tá, o objetivo é pra lá, né? Vamos com calma, tranquilamente. Cadê? É, ué. Olha o cara aqui, velho. Ih, vacilão. Toma vacilo. Nossa... Que isso, hein? Lara é violenta, rapaz. Fazendo a limpa. Tem coisas? Cara, eu tô querendo dar uma flechada nesse maluco, hein? Será? Vamos experimentar? Errei! Que mentira! Vamos lá, vamos lá. Opa, acho que tem mais, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Cara, tá cheio. Cara, tá cheio. Caraca, eu achava que era três só, mano. É muito mais. E essa árvore aqui? Qual é que é? Opa. Tem que tomar cuidado pra não ficar com a parada cheia, né? O mula tá lá. Peraí, tem muita gente. Muitos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. Depois, eles fugiram da estação. Isso foi uma manobra coordenada. Eles estão tentando nos dividir. A equipe de inteligência fez merda. Esses não são camponeses. É, essas são táticas de guerrilha. Eles sabiam que deveriam atacar as antenas de comunicação assim que nós aparecemos. Merda! Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantin não vai gostar nada disso. Mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Velho, por que que... A gente tem que acabar com todo mundo, será? Acho que é melhor manter o stealth, hein? Calma. Eu acho que tinha alguém lá pra cima, né? Vamos ver. Esse lado ali tava muito cheio. Opa. Olha ali. Tinha alguém aqui pra cima? Eu tinha visto uma luz? Que isso, mano? Hã? Será que o vacilo tá vindo? Caraca, na cara, hein? Seu vacilão. Ih, eu tô com... Ih, rapaz. Eu tô com as paradas cheias, hein? Não tem jeito de eu me abaixar, não? Eu gostaria de me abaixar. Tá. Vamos ver aqui as coisas. A gente precisa ir pra lá, né? Caixas fortes, moedas. Eu tinha que... Dar uma olhada no inventário, velho. Tá muito cheio. O que é esse vacilo aqui? Que viagem é essa? Dá pra... Deixa eu ver. Opa. Tem um cara ali, ó. Caraca. Quase errei. Pelo menos a minha flecha, acho que eu consigo pegar, né? As outras coisas estão cheias, eu acho. Vamos tentar eliminar todo mundo, né? Aqui que vai ser difícil, mano. Tem alguém lá pra cima? Pô, podia ter um jeito de... Chamar atenção, né? Vamos ver. Ah, sai fora. Caraca. Só que tem mais? Eu não sei se tem mais, velho. O que é essas coisinhas? Estamos nos equipando. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O Constantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando. Adoro ouvi-lo falar. Nunca perde a graça. Eu nunca fui muito de acreditar, mas antes eram só palavras. Isso é diferente, é a verdade. Nós somos todos homens quebrados. E a trindade está nos fazendo inteiros novamente. Nos dando propósito. Um novo mundo nos aguarda. Mesmo aqueles que não acreditam têm um papel a desempenhar. Real, ué. Opa, isso aqui. Ah, mira e arremesse. Solta. Tá, nosso objetivo é para lá, né? Tem mais alguma coisa para nós fazer, será? Eu acho que não, hein? Então vamos. Para cá mesmo? Acho que tem que subir, né? Ah! Acho que vamos ter que ir pela tirolesa. Mas é aqui? Escrita não igual. Eu não consigo descansar. Ainda não consegue? Por onde que sobe? Pô, mas... Ela não vai? Ali só desce? E aí? O que será que é? Hum... Será que vai subir? Não sobe, né? Será? Putz. Por aqui, será? Também não. Caraca, velho. Difícil, hein? Por cima de uma árvore? Aqui. Vamos ver, vamos ver. Talvez aqui por cima dê para ir, hein? Ó, tem o caminho ali. Mas na verdade o caminho é ali, mas... Será que se eu sou... Ah! Será que se eu sou... Nossa, que fácil! Caraca, bicho. Tão simples assim? Ah, eu já tinha vindo aqui, né? Provavelmente se o urso estiver aqui, vou ter que usar as flechas. Coisadas lá. Cadê o mula? Eu preciso da flecha, velho. Ele tá lá dentro, hein? Ih, rapaz. Cadê você, campeão? Aqui é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. Ih, rapaz. Corre. Eu vi ali o cogumelo, hein? Tinha cogumelo. Ih. Nossa senhora, velho. Que isso? Segura, segura. Caraca, velho. Esse bicho é muito insano. Olha isso. Ih. Eu não tenho a flecha... A flecha é venenosa, não? Não. Você é louco? Ah. Minha nossa, velho. Cuidado. Cuidado. Não. Segura. Ah, velho. Que mentira, velho. Não dá para correr desse bicho. Consegui. Uh. Corre. Nossa senhora. Bugou tudo, velho. Bugou tudo. Tá, peraí. A gente vai ter que, né? A gente vai ter que descobrir... Cadê a flecha que eu... Que eu fiz? Ah, aqui, ó. Deixa eu ver. Cheio. Porra. Será que essa flecha não está funcionando, velho? Deixa eu ver. Já está? Eu tinha que usar a flecha de veneno, né? E se eu subir na árvore? Dá também? Não tem uma arvorezinha para eu subir, não? Pô, muito difícil. Oh, aqui, ó. Aqui é um bom lugar para ficar, hein? Vamos subir aqui nessas paradas. Não. Aqui é muito apertado para lutar. Melhor. Nuvens venenos incapacitam flechas. Aperta RB. Ah, ele já viu. Que isso, velho? WTF? Que bicho arrombado. Ui. Você é louco? Toma, mula. Toma aí, vacilão. Tô rindo flecha, velho. Nossa, mãe. Ui, ele levantou. Abaixou, quer dizer. Ah. Aí sim, hein? Use a pedra de urso para criar equipamentos avançados. Melhor coisa que eu fiz foi utilizar a pedra, hein? Então, conforme a história progrid, eles podem ser abertos no mercado. Pô, depois eu já vi esse mercado. Depois eu vou dar uma olhada lá para ver o que tem de bom, hein? Finalmente derrotamos o urso, hein, galera? Que loucura. Bom, mas então acho que seria isso aí, né, pessoal? Hoje a gente foi um vídeo mais rápido, mas eu só queria eliminar realmente aqueles inimigos que tinha lá, né? Para limpar a área. E também derrotar o urso. E depois a gente já vai conseguir explorar muito mais fácil essa caverna, beleza? Então só espero que vocês estejam gostando da série, porque o jogo realmente está muito bom. E se vocês querem, pessoal, realmente que eu traga todo dia, eu posso trazer para a gente dar um gás nessa série. E já começar a outra posteriormente, beleza? Então é só aí. A gente se vê na próxima. Lembrando que todas as redes sociais do canal, Instagram, Facebook, o Twitter também, estão aí na descrição. Maravilha? Então é só aí. Um abraço. Até a próxima. Falou!